SANTO ESPÍRITO Eis-me aqui, venho te agradecer Pelo que fez por mim Pelo teu perdão, também por teu amor Por salvar minha vida Pela oração respondida Por me fazer vencedor Muito obrigado Por ser meu companheiro Leal e verdadeiro O meu bom pastor Sou tão feliz Por sempre estar comigo Por ser o meu amigo E o meu Senhor Santo Espírito Eis-me aqui, venho te agradecer Pelo que fez por mim Pelo teu perdão Também por teu amor Por salvar minha vida Pela oração respondida Pela oração respondida O meu bom pastor O meu bom pastor Sou tão feliz Por sempre estar comigo Por ser o meu amigo E o meu Senhor E o meu Senhor E o meu Senhor E o meu Senhor Pela oração respondida